Oi, oi, minha gente! Como é que vocês estão? Como é que vocês estão fazendo de crochê por aí? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Lindaura Crochê. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês por quanto eu vendo esse suplá em crochê, tá? Eu trouxe aqui esse modelo que é o suplá Condessa. Tem passo a passo aqui no meu canal. É só você colocar suplá Condessa, Lindaura Crochê. Mas eu tenho diversos outros modelos. Inclusive, eu estou criando mais modelos novos e vou estar trazendo para vocês. Esse suplá aqui já está vendido, graças a Deus. É uma encomenda, tá? Ele já está concluído. Vai junto com o jogo de banheiro. A pedido da cliente eu fiz todo nessa cor aqui cinza, com detalhe branco no fio de polipropilênio, que vocês sabem que eu adoro, tá? Os materiais que eu trabalhei aqui eu vou passar pra vocês. Peso, medidas, o valor sugestivo de venda. E vou passar pra vocês o cálculo que eu fiz pra conseguir lucrar com esse suplá. E se você quer descobrir o preço? Pra você estar vendendo aí o seu crochêzinho, que essa técnica, esse tipo de cálculo, você pode aplicar a qualquer peça que você for fazer. A qualquer cálculo que você precisar fazer, você pode usar o mesmo. Você só vai alterar ali os pesos, as medidas, enfim, da peça, né? E eu tenho certeza que vai te ajudar muito na hora de você precificar a sua peça. Se você tem dúvidas e não sabe quanto você lucra pela hora trabalhada, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Porque eu vou passar pra vocês a hora trabalhada, tá bom? E ajuda muito, gente. Eu sei que pode parecer uma besteira, mas pra nós que trabalhamos, isso é de grande incentivo, de grande ajuda, nós sabemos, nós temos noção de quanto que a gente consegue produzir, de quanto que a gente consegue lucrar, por quanto a gente vende, o lucro que a gente tem pela hora que a gente trabalha. Isso é muito satisfatório, tá bom? Gente, os barbantes que eu indico pra vocês, que foram os barbantes que eu trabalhei aqui, nesse jogo incrível e nesse suplá aqui, coloquei até minha etiquetinha, olha que coisa linda, que detalhe maravilhoso, né? Eu não tenho todos os modelos, eu tenho poucas etiquetas, mas quando eu posso, uma vez ou outra, nas encomendas, eu coloco sim. Então, esses foram os barbantes que eu trabalhei, os barbantes dordas, tá? Os barbantes dordas, gente, são barbantes de ótima qualidade, de preço baixo, e eu vou deixar o contato da fábrica, é barbante direto da fábrica, então o seu lucro se torna muito maior. E você que me acompanha por aqui sabe, pelos cálculos que eu já andei fazendo aqui com vocês, que o meu lucro foi maior depois que eu coloquei aqui os cálculos dos barbantes direto da fábrica, tá bom? Então, barbantes dordas. O contato da fábrica, pra vocês falarem diretamente com o Matheus, vai ficar na descrição deste vídeo, tá bom? Vamos lá, fala que vem aqui do canal Lidauro Crochê, que vai estar me ajudando muito e apoiando aqui o nosso canal, e eu vou ficar muito feliz em saber que estou compartilhando com vocês, né? Coisas de qualidade. Gente, o que me sobrou do meu jogo que eu fiz foi isso aqui, ó, bem pouquinho. Eu tô gravando esse vídeo na correria com vocês, já são meio-dia e nove. E eu ainda tenho que editar aqui umas coisas, correr e enviar vídeo no canal pra vocês. Sol quinto e tinindo, eu tô aqui molhada de suor com o veterinador ligado. Mas estamos aqui na luta, porque o pico que tem de silêncio, eu corro pra gravar vídeo pra vocês. Então, me sobrou essa quantidade aqui, e eu ainda quero ver pra fazer um brinde para a cliente. Eu provavelmente não ia ter tempo pra mostrar pra vocês, gente, tá? Por conta da correria, eu usei aqui o fio de seda, a linha de polipropileno, branca, pra fazer o detalhe. Agulha número três, número dois, isqueiro e a tesourinha para o arremate, tá? Eu vou passar logo pra vocês todas as informações. Lembrando, gente, que o link do meu Instagram, tudo fica lá na descrição deste vídeo, tá bom? Gente, essa lindeza aqui ficou pesando 78 gramas. Então, é um suplá mega econômico, ele ficou maior, porque o barbante d'orta é um barbante mais grosso. Ele ficou com 32 centímetros, é um modelo de suplá condessa. E o passo a passo está aqui no meu canal Lindaura Crochê, tá certo? O material foi os barbantes d'orta, eu vou passar pra vocês aqui alguns preços que eu peguei lá no WhatsApp deles, tá, gente? Eu peguei no WhatsApp deles, a Atacado. Posso ser que tenha uma modificação? Posso ser que sim. Aí vocês já entram em contato, né? Pede todas as informações. Mas aqui, gente, ó, a Atacado, um quilo sai a R$23,00. Muito barato. 600 gramas, R$13,80. A Atacado, tá, meninas? 700 gramas, R$16,10. E um quilo e oitocentas, R$40,00. É muito barato. É pra você lucrar muito com o seu crochê. Então, aqui, gente, eu consigo fazer sete suplá desse, que vai me dar 546 gramas. E ainda me sobra alguma coisa. E cada suplá, eu estou vendendo num valor de R$15,00. Pois é, quem me acompanha por aqui sabe. Fiz algumas modificações dos meus preços, né? E aí, eu vi que eu estava vendendo muito barato, meninas. E agora, eu vou querer investir muito em peças em cor únicas e modelos maiores, em tamanhos maiores. Porque está tendo muita procura aqui na minha cidade, tá? Então, eu consigo fazer sete suplá com 546 gramas. Ainda me sobra, né? Um quilo de 600. Cada suplá, R$15,00, vai me dar R$105,00. Os sete suplá. Descontando R$13,80 do material dos barbantes d'orta, vai me dar R$91,20 de lucro. Lembrando sempre, gente, que aí tem a minha mão de obra. Crochê é um produto, né? Feito à mão. A gente comercializa tudo, mas é artesanal, com muito amor, com muito carinho. Feito à mão, dá trabalho. Não é fácil, não é uma máquina quem faz. Então, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, a gente tem que valorizar as nossas peças. E a gente precisa entender essa realidade. Não, mas aqui a cliente pode ver assim, ah, mas ela não está pagando muito carinho de barbante. Ah, mas isso, mas aquilo. Mas o barbante, ele não é o principal. O principal são as nossas mãozinhas. É o nosso trabalho. É a nossa mão de obra. O barbante, de qualidade, de bom preço, é claro que vai nos auxiliar muitíssimo. É um material, é muito importante ser um material, a gente não crocheta. Mas, o mais importante é a mão de obra, tá bom? A gente tem que valorizar a nossa mão de obra e tem que valorizar o nosso trabalho. Portanto, aqui, ó, R$91,20 de lucro. Quem quiser colocar embalagens, etiquetas, enfim, quiser colocar aí o que vocês usam a mais, a parte vocês podem acrescentar. Eu estou fazendo aqui o cálculo da forma que eu trabalho aqui no meu ateliê. Tem muitas pessoas que não conseguem entender isso, não respeitam os preços das outras artesãos. Isso não é legal, gente. A gente precisa respeitar os preços das outras pessoas, porque cada um sabe o valor que pode vender, o valor que está vendendo ali tem um porquê, né? Tem um porquê. Se a pessoa vende caro, se a pessoa vende barato, a pessoa vai fazer e quem está fazendo, a pessoa pode vender o valor que ela quiser, né? Não é uma coisa assim, ó, gente, já começou uns barulhos por aqui. Vocês me desculpam, tá? Mas é assim mesmo. Então, vou agilizar aqui com vocês pra gente não perder o raciocínio da coisa. Então, R$91,20 é o valor que eu vou ter de lucro tirando o material com sete suplás. Eu coloquei aqui em torno de dez horas pra produzir os sete suplás, tá? Acredito que tranquilamente dá pra fazer. E se você se esforçar muito, em dez horas você consegue fazer, tá bom, meninas? Porque é um modelo simples, fácil e econômico. Esse aqui ficou até maior do que os outros que eu costumo fazer. Se for um modelinho de trinta centímetros, vinte e oito centímetros, vocês vão produzir eles mais rápido ainda. Então, aqueles modelos de vinte e oito, trinta centímetros, resolvendo a quinze reais, tá certo? Até trinta e dois centímetros, que nem esse aqui ficou por conta do barbante, que é mais grosso, né? E meu ponto tava mais folgado, ainda faço a quinze reais. Mas, passando disso, as medidas de trinta e cinco centímetros, trinta e oito, quarenta centímetros, aí é vinte reais, tá, meninas? Porque o barbante, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, né? A gente tem que valorizar o trabalho, o tempo que a gente leva pra fazer. Não é fácil, não. Dá dor, tem pessoas que pegam até problemas de saúde sérios. Então, vamos nos conscientizar. Então, eu peguei noventa e um reais e vinte centavos do meu lucro e dividi pelas dez horas trabalhadas, que vai me dar nove reais e doze centavos por hora trabalhada. Nove reais e doze centavos. Já recebi comentários de muitas pessoas falando que é pouco, que não vale a pena e não sei o que. Gente, mas isso aqui é uma hora, tá? Uma hora só. Mas e quando você vai colocar junto todas as horas? Considerando que você está na sua casa, no conforto do seu lar e diversas outras coisas, que é uma coisa terapêutica, que você não está fazendo um esforço a ponto de você estar no sol quente, pegando fogo. Então, gente, tudo isso é levar de consideração. Ah, Lindora, você tá desvalorizando o crochê? Não, gente, eu tô falando, assim, que o lucro de nove reais e doze centavos por hora é um lucro bom. Tem pessoas que falam que não é e que já recebem comentários aqui absurdos. Pessoas falando até que empregada doméstica ganhava mais que uma crocheteira por conta da hora trabalhada que eu falei aqui, né? Então, gerou muita polêmica por conta disso. Mas isso não tem nada a ver, gente, porque cada pessoa vai precificar. Tem pessoas que vão lucrar muito mais, que podem ganhar até vinte reais por hora trabalhada? É claro que tem, né? Porque depende do material, depende do tempo que a pessoa leva. A realidade de uma não é a realidade de outra. Isso depende muito. Às vezes a agilidade de uma pessoa fazer é muito maior. Tudo isso englobado junto é que vai dar o resultado final na nossa hora trabalhada, tá bom? Mas o intuito desse vídeo aqui, o intuito do nosso canal é sempre inspirar, motivar, ajudar. E pra muitas meninas que estão perdidas aí e não sabem que cálculo fazer, o que fazer, né? Como conseguir aí descobrir a hora trabalhada. Será que estão lucrando? Será que estão perdendo tempo? Se você quer saber isso daí, gente. E se você quer estar sempre ali com... Sabendo, tendo ciência dos seus lucros. Isso é muito importante. Como se fosse ali um... Como é que eu posso falar, gente? Né? Movimento de caixa, contabilidade, essas coisas, né? Descobrir. Peraí, eu tô trabalhando tantas horas. Peraí, eu tô gastando tanto. Eu tô lucrando tanto a cada hora. Enfim, descobrir ali o que você tá conseguindo ganhar. Se esse trabalho que você tá fazendo tá te dando retorno. Apesar da melhor forma da gente descobrir isso também, é a gente produzir, ganhar nosso dinheirinho e ajudar dentro de casa, né? Pagar uma água, uma luz e alguma coisa. E você vê que tá dando retorno e que tá ajudando a pagar as contas. E sim, é uma coisa que vale a pena. No momento que você tá fazendo um trabalho, aquele trabalho, ele tá te auxiliando. Ele tá te ajudando a pagar uma água, uma luz, alguma coisa, uma internet. Tá ajudando a comprar comida pra dentro de casa. Então, no momento que isso tá acontecendo, você tá sim tendo um retorno. Tá sim tendo um lucro. Você consegue comprar seu material e consegue tá ajudando. Então, ali, você tem sim um lucro. E aí, gente, quando a gente vem ver todo o gasto do material. E aí, por isso que a gente tem que procurar um material acessível pra o nosso lucro da mão de obra ser maior. Porque a mão de obra, gente, não é fácil, não. Crochê não é fácil, né? Dá trabalho. Precisa de esforço, inteligente e dedicação. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu comentário e seu joinha. Um beijo. Fica a todos com Deus. Até o próximo vídeo.